A separação de Fátima e Bonner. O fim de um casamento que o Brasil acompanhou por 26 anos. Em agosto, os dois jornalistas usam as redes sociais e o mesmo texto para anunciar a separação. Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis. Eles se referem aos trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz, de 19 anos. O assunto explode na internet. O tema é citado no Twitter mais de 700 mil vezes entre o horário da postagem e uma da tarde do dia seguinte. Mais que o dobro da repercussão do impeachment da presidente Dilma Rousseff, por exemplo. Segundo a revista Veja Rio, a pivô da separação seria uma médica com quem Bonner estaria saindo. Mas o casal prefere não comentar. Veja-se. Veja-se.